O menino está lá com certeza. Tem papel ainda? Tenho. Pode escrever. De onde é que fica isso? É num bairro pobre. Por isso a senhora me conhece. Não vai passar. O amor não falta. Daqui a pouco, a voz pícara sonhadora. Clara e Carlos Eduardo decidiram se casar. É coisa certa? É, já marcaram até a data. Melânia fica sem saída. Dizem que é o fim de um peça esse casamento. Não perca fascinação. E em seguida, assista Maria do Bairro. Pícara sonhadora. Oferecimento. Divirta-se. Baixe o aplicativo Meu Baianinho no smartphone ou tablet. Te quero. Te espero. Essa é a casinha que eu falei para a senhora. Olha, não é uma mansão, mas... Pelo menos naquele município, quando o vagabundo do José morava aqui. E o aluguel? O aluguel está até barato. Pode alugar, porque a senhora não vai se arrepender, não. Alô? Sim, pode passar a ligação. Obrigado. Alô? Seu Gregório, Molina falando. O que é que você quer agora? Eu disse para o Carlos Diniz que o senhor queria falar com ele, mas ele não quis ir aí. Como ele não quis vir aqui? Ele é mesmo um insolente. Molina, suba imediatamente na minha sala e me explique isso pessoalmente. Sim, senhor, seu Gregório. Sim, senhor. Sim, senhor. Mila, você sabe quem está lá fora com o olho pregado na loja? Ai, eu já imagino. Quem, gente? Os dois estetivos que vieram aqui ontem. Eu não acredito. Eu não acredito, mas o Teles me falou que eles iam ir deixar em paz. E então, Molina? O que foi que aconteceu? Quando o Carlos me agrediu cruelmente pelas costas, eu resolvi isso. E quando eu disse que o senhor mandou ele vir aqui, ele disse exatamente isso. Os Rockwell não mandam em mim. E se eu estou suspenso a partir de hoje, só volto daqui a dois dias. Isso não tem o menor cabimento, seu Gregório. É, mas você não esclareceu uma coisa. O que, seu Gregório? Por que você discutiu com o Carlos Diniz? O que você discutiu com o Carlos Diniz? Alô? Ainda bem que você está em casa. Você vai encontrar o Carlos hoje? Eu acho que sim, papai. Por quê? Ele fez uma coisa absurda no setor de brinquedos. E o que foi que ele fez? Aquele teu amiguinho agrediu Molina. E quem foi que contou isso para o senhor? Molina? Claro, é o dever dele. Então ele também deve ter contado o motivo da briga. Não contou? Questões de trabalho. Parece que o Carlos abaixou o preço de uma mercadoria para agradar uma cliente. E os preços na nossa loja são fixos. Aqui não é a feira da pechincha. Aí começaram a discutir e saíram no braço. E o Carlos agrediu Molina pelas costas. Não, não, não. Isso não é verdade. Pelas costas, não. Como é que você sabe? Você por acaso presenciou a briga? Eu? Não, não, papai. Faz um tempão que eu não piso naquela loja. E então? É que eu conheço muito bem o Carlos. E ele não é de atacar ninguém pelas costas. Mas foi isso que o Molina me contou. A versão do Carlos deve ser muito diferente. Por isso que eu quero ouvi-lo. Hoje à noite na minha casa. Diga a ele para estar lá pontualmente às oito e meia. Oito e meia? E se ele não puder. Se o Carlos quiser manter o emprego no departamento de brinquedos, ele vai estar lá. Até logo. Até logo, papai. Você não mexe nas cartas, sabe? Alô? Onde é que você está? Estou no clube jogando uma partida de buraco aqui com o Ricardo. O que você quer dessa vez, Alfredo? Carlos, eu preciso que você venha aqui em casa hoje às oito e meia em ponto. Não vai me dizer que é outra encrenca. É. E das pretas? Você não pode nem imaginar. Depois que você resolveu se passar por mim na loja, eu nunca mais tive sossego, né? Carlos, você é meu amigo, não é? É ou não é? É, sou, mas amizade tem limite. É muito longo e complicado para eu explicar para você pelo telefone. Eu te espero aqui em casa hoje, às quinze para as oito. Não vai falhar. Por favor. Não dá para você me adiantar nada. Eu prefiro explicar quando você estiver aqui em casa. Isso eu não for. Se você não vier, você vai destruir toda essa maravilhosa fantasia que eu estou vivendo. Mas eu tenho um compromisso hoje. Adie. Adie esse compromisso. Eu venho na frente de qualquer coisa. Alfredo, na frente de qualquer coisa está a minha saúde. É por sua causa que ela acaba cada dia mais, né? Eu venho na frente de qualquer coisa.